Amigos do MG Motos, deixa eu dar um giro aqui no lugar onde eu estou, estou num município chamado São Tiago. Aqui está minha flecha de prata, essa é a igreja matriz de São Tiago. São Tiago está na mesorregião do Campo das Vertentes, população aproximadamente 12 mil habitantes. Vou mostrar mais um pouco da cidade. 12 mil habitantes, em São Tiago tem um padroeiro, como já mostrei, tem um quarenta legal, já mostrei para vocês a matriz ali, o padroeiro é São Tiago Maior. O bacana dessa cidade, ela foi incluída no roteiro da Estrada Real e o seguinte, aqui é conhecido como a terra do biscoito. Várias empresas de biscoito estão se estabelecendo aqui, então é conhecida como a cidade do café com biscoito. Bacana, né? Cada cidade tem as suas particularidades e aqui é a habilidade que o pessoal tem para desenvolver esses quitutes, né? Tornou uma tradição que existe cerca de 70 fábricas de biscoitos que empregam aproximadamente 2.500 pessoas direta e indiretamente. A produção daqui de biscoito é de quase 200 toneladas de biscoito por mês. Mais uma vez, conferiu a São Tiago no frigir desses ovos, a terra do café com biscoito. Mais uma vez, essa é a matriz de São Tiago, chamada de São Tiago Maior. As partes da Estrada Real, uma coisa que eu pulei, quero mostrar para vocês. Foi criado um roteiro chamado Caminhos de São Tiago. Vou fazer uma analogia aos Caminhos de São Tiago de Compostela lá na Espanha. Tá vendo? Esse é o marco, esse é o marco dos Caminhos de São Tiago. Então foi criado aquele marco ali, esse marco para designar a rota, né? Que deve ser seguida, que sai de ouro preto, passa ouro branco, ouro preto, entra na 155-383, resenha de costa, pega aqui a Luzito, também faz parte, Casa Grande, Ritápolis e chega aqui em São Tiago. Então é isso, Minas criando seus caminhos, definindo suas rotas. Minas tem as suas particularidades, que é a cidade do biscoito, conhecida como o café com biscoito, né? Porque o biscoito já tem o café nosso também. Então é isso, muito bacana, São Tiago. É um município, pode chegar até São Tiago pela 381, no sentido de São Paulo, entrando na 494, à esquerda, próximo à Oliveira. Ou então indo para São João del Rei, São João del Rei se vira à direita, na 494, Ritápolis, chega aqui em São Tiago. Conheça Minas! Conheça Minas! Conheça Minas! Conheça Minas! Conheça Minas!